A PEC vai limitar o que vai poder ser gasto com despesas primárias, que são em sua maioria as políticas públicas e os direitos. De que forma que ela vai fazer esse limite? Ela vai pegar o valor, por exemplo, se ela for aprovada agora, pegar o valor do que foi gasto esse ano com cada uma das políticas, então vamos supor a educação, o valor que foi gasto com a educação em 2016, ela vai olhar o IPCA, que é o valor da inflação, e vai reajustar então para 2017 e falar, então em 2017 a gente vai aplicar na educação o valor que aplicou em 2016, mais essa variação do IPCA, que é a inflação. Qual é o problema disso? O problema disso é que em termos reais não vai haver mais crescimento, então mesmo que a nossa população cresça, mesmo que mais gente tenha que ir para a escola, o valor que vai ser investido na educação nunca vai ampliar. Ao invés de a gente ter a possibilidade de aumentar a quantidade de vagas em escolas, em creches e universidades, a gente vai possivelmente ter que reduzir, porque não vai ter mais dinheiro para poder estar ampliando essas vagas, para poder estar abrindo novas oportunidades, porque não vai ter crescimento real. No máximo a gente vai ter uma manutenção do que tem hoje, dos valores, só que se a população cresce, se a população tem mais demanda e o valor está limitado, se você pensar bem, está tendo uma redução, então é a maior precarização de todas as políticas públicas e de todos os direitos com essa PEC. Esse ajuste, essa PEC, ela vem de um discurso que só existe essa alternativa, que as despesas cresceram de uma forma estrondosa, assustadora, e que nós só podemos, então, reduzir despesas e fazer um ajuste fiscal grave, medidas de austeridade, para poder retomar o nosso crescimento. Mas a verdade é que esse discurso é falso. O que a gente vive no país hoje não é um descontrole da despesa, a despesa está bem controlada, inclusive ela vem reduzindo nos últimos anos. O que a gente tem é uma queda de arrecadação de forma muito forte. Então, a partir de 2010, a gente teve uma diminuição da arrecadação do governo anterior, que era o governo Lula 2, para o governo Dilma 1, que foi uma diminuição de 50% de arrecadação. Então, as alternativas que nós temos são diretamente ligadas com a receita, para melhorar a nossa arrecadação. Um exemplo, por exemplo, é a questão da assinagação fiscal. A gente tem anualmente uma assinagação fiscal que chega a 450 bilhões. Outro exemplo é a dívida ativa da União. Ela tem um montante acumulado ali de um trilhão e meio, sendo que 252 bilhões já estão prontos para serem arrecadados. É um valor que já foi transitado em julgado. A gente também tem as desanarações tributárias, que foi uma política equivocada, que foi adotada nos últimos anos, e que beneficiou alguns setores econômicos, sem nenhuma garantia de retorno social. E isso também enfraqueceu muito a arrecadação e, consequentemente, a capacidade do Estado de financiar adequadamente as políticas públicas e os direitos. E chegou também, ano passado, até 400 bilhões. Então, olha só, a gente teve em 2015 um déficit que foi em torno de 111 bilhões, mas a gente tem aí valores que são oito vezes maiores, com a assinagação, com a dívida ativa, com a desoneração. A PEC 241 é uma proposta bastante perversa, porque ela vem num momento em que ela tem a justificativa de querer fazer um ajuste fiscal, de reduzir, então, as despesas para poder garantir um equilíbrio econômico para o país, mas, na verdade, ela não é nada disso. Primeiro porque ela é uma medida de longo prazo. Então, ela não vai resolver crise, ela não vai resolver o momento imediato. O que ela propõe, de fato, é mudar o que é o nosso Estado, é mudar a nossa Constituição, é reduzir o financiamento das políticas públicas e, consequentemente, todos os direitos que nós temos inscritos na Constituição, como saúde, educação, transporte, moradia, cultura, lazer. Então, é uma proposta de mudança de Estado. É mudar o Estado de bem-estar social previsto na Constituição por um Estado mínimo. Então, a gente tem a PEC 241, que vem para cortar todas as despesas primárias, que são os direitos, mas os juros estão ali, firmes e fortes e garantidos. O pagamento vai acontecer. Vamos fazer superávit primário para pagar os juros. Hoje, os juros já chegam a 9% do orçamento da União. Então, e o Brasil é um dos países com maior taxa de juros. A taxa Selic hoje está em 14,25%. Nos demais países não chega a esse valor estratosférico que nós temos aqui. Então, é assustador que cortar direitos é permitido, mas reduzir a taxa de juros ou reduzir o seu pagamento não é permitido. É permitido, então, cortar direitos e alterar a Constituição, mas não é permitido arrecadar de uma forma mais adequada. É hora de mudar esse discurso. Existe a alternativa e é por esse caminho que a gente tem que seguir, e não o caminho da PEC 241.